...que não tem fim de um emaranhado de corrupção que se enraizou nesse país, parece não crer que exista uma saída. E nós entendemos que existe sim uma saída. Está na mão de todos nós aqui. Esse ano nós vamos ter eleição novamente. E nós não podemos admitir que esses que nos governam, esses que se julgam representantes do povo, façam e desfaçam com nós que pagamos os seus salários, os seus impostos, de forma que denigram e não atingem os objetivos para os quais foram eleitos. É muito triste você ver a insistência de um governo em querer nomear essa Cristiane Brasil. É uma vergonha para o nosso país. E agora, envolvida na suspeita de estar contribuindo com o tráfico de drogas, de ter ligação, apoio, associação com tráfico para tentar se eleger deputada. A que nível nós chegamos? E o governo insistir em nomear essa pessoa. Não foi, certamente, somente por conta de ações trabalhistas movidas contra ela. Porque, para quem vai ocupar um ministério tão importante, que é esse ministério do trabalho, precisa ter, sim, envergadura moral. E não é simplesmente uma pessoa que não possui esses requisitos, que pode ser indicada por um presidente que não tem legitimidade para fazer e deixar de fazer o que está fazendo no nosso país. Essa reforma trabalhista, e para quem vai enfrentar daqui a alguns dias os fóruns trabalhistas, vai verificar que isso não contribuiu em nada para o aprimoramento das relações de trabalho. Mas vai contribuir, sim, para a precarização das relações de trabalho. Se alguém me provar ao contrário, estão os números da economia, aqui, pífios, demonstrando que isso não vai contribuir, nós podemos dar uma palmatória. Mas nós aceitamos, é, fazerem reformas de forma a não consultar a população destinatária, o final dessas supostas reformas que beneficiam o governo, mas não o povo, não acabar com privilégios, como o custo de um deputado, um senador, no nosso congresso, para tirar do trabalhador, tirar de vocês aquilo que vocês, ao longo dos anos de trabalho, contribuíram para que pudesse ter uma aposentadoria sossegada. É isso que nós esperamos do país? A Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem um papel fundamental. E muitas vezes as pessoas acham que a gente critica, porque é pessoal. Pelo contrário, pelo contrário, uma instituição como a Ordem dos Advogados do Brasil, que não tem amarras, não tem grilhões, com ninguém além da sociedade e da advocacia, é uma entidade que deve ser respeitada. E muitas pessoas aqui, desde o começo do ano, por exemplo, recente, começaram a me procurar por conta da taxa do lixo. E eu falei, a nossa instituição, ela realmente é uma única instituição, fora do sistema de justiça, que é quem tem legitimidade para questionar várias coisas. mas nós não sabíamos o quão a sociedade depositava expectativas no nosso trabalho. E vai depositar em cima de vocês. Em cima de vocês. Vocês não serão simplesmente advogados, mas vocês serão defensores da sociedade brasileira, a partir desse momento. A responsabilidade que recai sobre vocês é muito grande. As pessoas vão perguntar para vocês na rua. Em todos os lugares. E a OAB? O que ela vai fazer? Aqui, doutor Flávio, nós discutimos o plano diretor da cidade. Porque entendemos que o plano diretor da gestão passada não era concebível para Campo Grande. Trazer um plano diretor de São Paulo e colocar aqui em Campo Grande era um despaltério. E nós entramos com a ação e a justiça suspendeu o plano diretor. Nós entramos com a ação, por exemplo, é um caso também de interesse da sociedade contra a paralisação da duplicação da BR-163. Toda a sociedade do Mato Grossense depositou suas expectativas ao longo de anos em ter uma pista dupla para diminuir a violência no trânsito que mata tantas pessoas, pessoas amigas nossas, que nós temos que preservar. Então, a ordem, ela se miscui em vários temas que é de interesse geral. Nunca pessoalizando. Então, quando a gente critica, às vezes, o judiciário, quando nós criticamos o Ministério Público, uma autoridade policial, é sem propósito pessoal, mas sim uma crítica para construir um país melhor, para construir uma sociedade melhor. e vocês, a partir de hoje, a partir do momento que vocês fizeram o juramento, que é o ato que perfectibiliza esse ato aqui de solenidade e compromisso, vocês vão ter um conjunto de prerrogativas que não são privilégios, que vai ser um instrumento para você fazer a defesa da cidadania. Porque uma pessoa que tem contra si um processo, mas não tem a justiça da amplitude da defesa e do contraditório, não está submetido a um processo dentro da nossa lei, da nossa Constituição. Essas prerrogativas que permitem vocês a se avistarem com um cliente que esteja detido para averiguação ou por um mandato ou por uma prisão em flagrante, essa prerrogativa que permite vocês se avistarem, terem cópia de acesso ao inquérito policial, ela é para a sociedade. Não é um instrumento de deleite, de vaidade profissional, mas é um instrumento de proteção da sociedade. E como disse a Cláudia, nos momentos de crise, os nossos governantes eles optam por ser faz direitos, angariados ao longo de muitos anos, de muitas lutas históricas que nós travamos para que a sociedade não fosse a barbárie, mas fosse uma sociedade esculpida dentro dos nossos ditames democráticos, daquilo que nós elegemos para viver numa sociedade justa e atingir a felicidade. Todos nós temos um objetivo na vida, é ser feliz. Não tem aqui ninguém, eu duvido, duvido que exista alguém que não tenha o objetivo de ser feliz. Quando vocês escolheram essa profissão de advogado, vocês objetivaram isso. E muitas vezes a gente se decepciona. E eu digo, e aqui repito também, se vocês escolheram uma profissão de advogado, aqueles que vão fazer concurso para delegado de polícia, para juiz de direito, para promotor de justiça, escolham bem escolhido o caminho que vocês vão trilhar. não vão simplesmente pela oferta salarial de uma categoria, mas vão inspirados em fazer o bem para o próximo, de atender, de servir. Nós todos aqui somos serviçais, aqui nenhum diretor, ninguém que trabalha aqui na Ordem dos Advogados do Brasil recebe um centavo sequer. Nenhum centavo, o que eles pagam para nós são passagens quanto nós devemos deslocar e hotel. e eu tenho orgulho de falar isso para essa diretoria, inclusive para dizer como é que é gasto o dinheiro de vocês. Muitas vezes as pessoas questionam, mas R$ 950 é um valor alto de anuidade, mas o que ele representa para a sociedade é muito grande. Nós não recebemos um centavo sequer de uma entidade pública. é 100% subvencionado por vocês para essas ações para a sociedade e para a defesa das nossas prerrogativas como profissionais. Você ter uma entidade que respeita a advocacia que defende o Estado democrático de direito e a sociedade é um orgulho para nós. Esse valor não é nada quando você encosta a cabeça no travesseiro e tenha certeza que alguém pelo menos está fazendo o bem para a sociedade. E quando nos levantamos nos indignamos com as situações que ocorrem podem ter certeza que é uma indignação geral não é só minha. Eu graças a Deus aprendi muito aqui nessa instituição desde menino quando entrei aqui e continuo sendo menino. Estava ouvindo hoje a música do Pink Floyd Parabéns e relembrou muito bem o tempo de mocidade e quando eu cheguei na Ordem dos Advogados do Brasil em 94 eu não imaginava o trabalho que eu poderia desenvolver e comecei na Comissão de Direitos Humanos Clerone depois na CDA fui conselheiro depois fui para a ESA vice-presidente e cheguei a essa presidência graças a quem? A vocês porque todo aquele que faz um trabalho em prol do próximo ele tem seu reconhecimento não são questões políticas só que envolvem aqui mas são questões de reconhecimento a classe reconhece quem é que vai fazer a defesa dele e da sociedade nós sofremos muito foi o custo de muito suor muitas lágrimas muitas alegrias que cada tijolo desse aqui foi erguido cada tijolo cada tijolo cada tijolo mas nós podemos nos orgulhar de ter uma instituição independente sem grilhões para poder fazer a defesa de todos e o dia infelizmente eu tive que ouvir de um vereador e eu mandei depois a resposta que ele dizia que a OAB só defende bandido eu falei não existe uma entidade que mais defende as causas as causas sociais do que a OAB aqui nós discutimos depressão e suicídio aqui nós discutimos direitos indígenas dos negros da diversidade das minorias e também da maioria quando nós criamos a comissão de segurança pública doutor Flávio nós trouxemos o chefe da polícia de Paris aqui dentro da OAB para conversar com todas as autoridades do nosso estado não é simplesmente erguer um muro que vai resolver o problema de nada nós precisamos é construir ponte não construir muro é esse o nosso papel quanto sociedade é construir pontes e não levantar muros quem eu vi que levantou muros só distanciou criou incentivou mais ódio mais raiva mais separação nós não precisamos disso a nossa sociedade unida é capaz de fazer grandes mudanças e vocês vocês são os detentores da mudança quando na nossa constituição colocaram que o poder emana do povo ele verdadeiramente emana do povo desde que o povo saiba exercê-lo se os nossos representantes aquelas pessoas que nós elegemos para nos representar não nos representam e representam interesses de categorias interesses particulares e pessoais esses não merecem voltar não merecem e com todo respeito o que mais me indigna aqui é que diante de todos esses escândalos que nós vemos eu não vejo o povo nas ruas vi para tirar presidente Dilma mas não vi ninguém contra o presidente Temer isso é ruim isso é ruim nós temos que nos impor vem aí essa reforma reforma para atender quem não é a sociedade não é a sociedade é para interesses corporativos de grandes corporações grandes conglomerados financeiros podem ter certeza disso governo que está aqui hoje não defende o povo brasileiro não defende o povo brasileiro aqui no estado também entramos contra essa reforma previdenciária que só mexe no bolso de vocês só mexe no bolso de vocês me desculpe eu desabato mas é importante nesse momento que a gente se manifeste por que? para mostrar para a sociedade que nós estamos atentos sim o prefeito pode achar ruim o governador pode achar ruim mas nós sociedade nós desempenhamos o nosso papel aqui junto com a associação comercial com a federação dos trabalhadores nós discutimos todos os temas de interesse da sociedade civil organizada dentro da lei e o AB ela tem esse papel combatemos a corrupção fomos nós a OAB deixe registrado aqui que depois do do grande maciço apoio popular para aprovação da lei da ficha limpa quando a ordem dos advogados do Brasil entrou o projeto foi aprovado quem assistiu no Fantástico semana passada viu como é que foi o trâmite da lei da ficha limpa foi a OAB que acabou com o financiamento de empresas para políticos e partidos políticos tenha orgulho disso vocês viram que foi o mensalão todo mundo viu que foi o petrolão tá aí a lava jato é uma realidade eu falo Gervas não tem pobre preso é só rico é só grandes empreiteiros grandes empresas que se beneficiaram desse esquema podre que acabou com o nosso dinheiro o dinheiro do cidadão brasileiro o dinheiro da educação o dinheiro da saúde o dinheiro da segurança pública tá todo dia sendo desviado tá aí o Rio de Janeiro todo mundo tá vendo é hora de mudar e vocês têm uma oportunidade nós vamos fazer o nosso papel espero que vocês façam de vocês muito obrigado e tenham todos um bom dia